Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mela aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas com relação ao vídeo que nós fizemos sobre CO2 caseiro muita gente tem perguntado com relação a quantidades e difusor e etc então hoje a gente vai tentar esclarecer alguma coisa com relação a esse vídeo ok? Então depois da vinhetinha nós voltamos, um abraço e até logo Bom pessoal, nós colocamos aqui no nosso canal há algum tempo atrás um vídeo falando sobre CO2 caseiro nós montamos um sistema de CO2 caseiro eu vou colocar aqui em cima o link que vai direcionar você até esse vídeo isso aí é bom inclusive que você desse uma assistida nesse vídeo antes de continuar esse mas se você já assistiu e tem dúvidas, vamos em frente o sistema de CO2 caseiro que nós montamos, ele é composto por duas garrafas uma garrafa é onde vai ser realmente produzido o CO2 e a outra garrafa é a garrafa onde nós vamos utilizar como filtro, o filtro do CO2 bom, a grande dúvida do pessoal é com relação a quantidade, a quantidade de material que vai ser colocado na primeira garrafa que é a garrafa onde vai ser produzido o CO2 bom, em primeiro lugar eu preciso dizer a vocês que existem várias maneiras e várias formas de se fazer o CO2 caseiro para aquário eu não quero dizer que a minha maneira é a maneira correta nem que a minha maneira é a maneira errada existem diversas maneiras corretas e isso vai depender de como cada um faz o seu sistema e se dá certo ou não no meu caso, no meu caso, o sistema que eu fiz deu certo e funciona muito bem e as pessoas que têm feito da maneira correta também elogiam muito, gostam muito do sistema porque funciona inclusive por um bom tempo então a grande dúvida seria a quantidade de material que é utilizada nessa primeira garrafa que é a garrafa onde o gás é produzido então o primeiro passo que você vai fazer é pegar a garrafa de 2 litros limpar ela, lavar ela muito bem lavada, tirar o adesivo de preferência, utilizem garrafas transparentes, garrafas com cor eu não aconselho, até porque você precisa visualizar bem o que está acontecendo dentro do sistema então depois da garrafa limpa, o primeiro passo que você tem que fazer é colocar meio quilo de açúcar meio quilo de açúcar dentro da garrafa, da garrafa seca, coloque meio quilo de açúcar depois que o açúcar estiver colocado na garrafa, você vai botar a água mas a água que você vai colocar lá, não pode ser até o topo você vai preencher até no máximo 60 a 70% do espaço tem que ficar, tem que ficar um pedaço grande de espaço vazio, ok? então você coloca meio quilo de açúcar quanto mais grosso o açúcar, melhor aquele açúcar muito fino não é bom coloca um açúcar mais grosso e coloca a água, até 70% da quantidade total da garrafa de 2 litros depois de colocado isso, você fecha a garrafa agita bem, para diluir bastante o açúcar feito esse procedimento de agitar bem a garrafa você vai colocar então, um envelopezinho da Fleischmann Royal de fermento biológico é preciso ter muita atenção pessoal que o fermento deve ser fermento biológico não fermento químico o fermento biológico é o que vai dar o resultado que nós precisamos vende nas padarias um envelopezinho da Fleischmann Royal você compra um envelopezinho daquele pode colocar o envelope todo agita novamente, fecha a garrafa agita novamente e por fim, você vai colocar uma pitada uma pitada de bicarbonato de sódio só isso apenas isso fez isso deixa agitado lá fecha já fecha com a tampinha que tem a mangueira que vai levar você que vai levar o gás para o filtro e aí é só esperar tem que se ter muito cuidado na hora que você vai construir essa tampa a tampa que você vai fazer é da garrafa onde o gás vai ser produzido para o filtro tem apenas uma mangueira mas a a tampa que você vai produzir do filtro para o aquário são duas mangueiras e o espaço é muito pouco o espaço é muito pequeno então se você não fizer bem feito vai ocorrer o que? vazamento de gás então quando você vê quando você observar que o seu sistema já está borbulhando é bom você pegar um pouquinho de água com sabão em pequenas quantidades tá gente? e colocar em cima da tampinha e verificar se não existe vazamento não existe vazamento joga logo uma agulha ali para lavar para o sabão não contaminar nada e é só aguardar a saída do gás do CO2 no aquário algumas pessoas colocam pedra porosa a pedra porosa é a eu acho que é a última das indicações porque como a pedra porosa não tem nenhum controle de quantidade ela vai borbulhar bastante e isso pode afetar de uma forma negativa o aquário eu aconselho que vocês usem um difusor um difusor um difusor que eu já falei inclusive desse difusor aqui que é um difusor para é sistema de CO2 caseiro esse difusor aqui ele se adapta melhor ao sistema de de CO2 caseiro porque ele é um difusor de baixa pressão não precisa de muita pressão para que o gás é ultrapasse aqui a pastilha cerâmica ok? e um outro detalhe seria adequado que vocês utilizassem essa curva aqui ó uma curva de vidro tá? para que a mangueira não dobre e termine fechando a passagem do CO2 então vem de lá de baixo do sistema uma mangueira para cá encaixa aqui você coloca isso aqui no aquário e aqui sai a outra mangueira que vai para o difusor ok? é bem simples o funcionamento e isso aqui realmente ajuda muito porque até mesmo quando o o gás está acabando a mangueira pode arriar um pouco por causa do peso do difusor ou do peso da mangueira que está do outro lado e dobrar você utilizando essa curva você evita esse tipo de problema é um outro detalhe é que muita gente fala ah Luciano é não conseguiu não conseguiu ultrapassar a pastilha cerâmica o gás é da minha garrafa bom com certeza com esse difusor aqui o CO2 que você vai produzir na sua garrafa PET vai com certeza ultrapassar a pastilha a pastilha cerâmica se não está ultrapassando a pastilha cerâmica deve ter algum vazamento é no sistema principalmente nas tampas o que eu faço é o seguinte quando eu vou colocar a tampa na garrafa eu utilizo aquela fita de tefon veda rosca que é usado para encanação eu utilizo aquilo para vedar e eu verifico se realmente ficou bem colado se ficaram bem coladas as mangueiras que pegam ali nas tampas então é a fuga a fuga do gás vai ocasionar realmente a perda de pressão a falta de pressão e a gente não vai conseguir pressurizar o suficiente esse difusor para que ele para que o gás ultrapasse aqui essa pastilha cerâmica um outro detalhe a pastilha sujou com certeza com o passar do tempo a pastilha ela vai sujar aqui ela suja então o que você vai fazer você vai tirar isso aqui do aquário tira isso do aquário e você vai pingar aqui um pouquinho de cloro pira um pouquinho de cloro ou água sanitária um pouco mais forte com um tempinho de mais ou menos uma hora uma hora e meia você vai ver que isso aqui vai ficar branquinho novamente então você lava bem lava bastante e pinga aqui anticloro pinga aqui umas 4 5 gotinhas de anticloro deixa lá encostado para o anticloro fazer efeito depois você pode lavar novamente enxaguar e reintroduzir lá no seu no seu sistema de CO2 caseiro algumas pessoas me perguntaram me perguntaram muito com relação ao sistema de CO2 caseiro por causa dessa dúvida da quantidade do material então eu peço a vocês o seguinte observem observem o vídeo que já foi feito observem o vídeo que já foi feito vou deixar aqui o link para que vocês vejam esse vídeo eu mostro como fazer todo o sistema bem explicado e você com esse vídeo de agora você tira as suas dúvidas com relação as quantidades que seriam meio quilo de açúcar muita gente coloca logo a água e depois coloca o açúcar não coloque primeiro meio quilo de açúcar na garrafa depois coloque a água agite agite bem para diluir o açúcar o açúcar repito não pode ser o açúcar fino quanto mais grossa o açúcar melhor é um envelopezinho daquele fermento Fleischmann Royal o fermento tem que ser o fermento biológico e não químico tá e apenas uma pitada de bicarbonato de sódio uma pitadinha de bicarbonato de sódio ok pessoal espero que tenha é é tirado aí as dúvidas de vocês com relação aí ao material para fazer o CO2 caseiro e é qualquer outra dúvida qualquer outro questionamento você deixa aí nas descrições desse vídeo que a gente tenta esclarecer um grande detalhe utilize é no seu sistema mangueira siliconada de alta qualidade uma maneira uma mangueira de boa qualidade algumas mangueiras mesmo sendo siliconadas elas rompem com o passar do tempo elas racham então não tem nenhuma vantagem tá a mangueira de silicone para aquário essa mangueira comum que nós utilizamos ela é uma mangueira de boa qualidade ela custa muito barato aqui na loja custa cerca de 3 reais uma mangueira boa tá e existem outras existem outras mangueiras que nem de silicone elas são são mangueiras plásticas essa aí você não usa de jeito nenhum procure ver se a mangueira ela é siliconada ok então fica aí essa dica eu peço a vocês que inscrevam-se aí no nosso canal se você já é inscrito dá uma olhada aí no sininho que às vezes o youtube é ele não notifica com relação aos novos vídeos tá mas inscreva-se no nosso canal inscreva-se aí no nosso facebook no nosso instagram e vai acompanhando aí o nosso no nosso trabalho as nossas dicas que é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente deixa aí um like e deixa aí um comentário sugerindo inclusive novos vídeos tá bom um grande abraço para vocês e até a próxima e até a próxima